O balanço é bastante positivo, aliás, surpreendeu até as minhas expectativas iniciais. Eu penso que com este programa conseguimos ficar com uma visão global, integral, daquilo que são os modelos de governance das empresas e perceber claramente como devemos estruturar os bordos das empresas, como devemos comunicar entre elementos do bordo das empresas, quais são as melhores práticas e quais são também as nossas obrigações e responsabilidades. Me daria este programa a qualquer profissional que pretenda reforçar também as suas competências naquilo que são os modelos de governance das empresas, independentemente se já desempenha funções ou não no bordo de uma empresa, independentemente da indústria de que vem, porque mais cedo ou mais tarde irá precisar desta bagagem e destes conhecimentos que aprendemos durante estes dias, portanto, eu recomendo e diria para não adiar a decisão. Em particular, estes cursos têm uns docentes que são extraordinários, porque reúnem a parte académica e complementam-na muito bem com a parte empresarial. Depois de fazer esta segunda ação de formação, eu gostaria de fazer o certificado, digamos, que é juntar estes dois cursos e preparar-me para o Advanced Corporate Governance. Quer ao nível da negociação, quer ao nível da personalidade, nós conseguimos levar isto também para as nossas relações pessoais, além das profissionais e, portanto, conseguimos ter claramente vantagens nesses... Não tenho dúvidas que vou ter há vantagens daqui para a frente, com esta atuação de bordo nas duas áreas, nestas duas áreas da minha vida.